Um mundo em tranquilo Que busca sem cessar E achar uma saída de a fantasia Hacia a realidade Caminando sobre nubes E fantasias também E ninguém pergunta Por que sempre tem medo de poder cair Este mundo não quer ouvir Escuchar a palavra de Jesus Que nos ajudará Este mundo não quer entender Que seus passos são inciertos Van a aparecer Este mundo tem que escutar A palavra de Jesus Que nos ajudará O negro e o blanco Não querem dialogar Porque existe o racismo Todo isto governa A classe social Nos sueños de riques Que no quedan atrás En donde existe un rico Nunca ha vuelto un pobre Para trabajar Este mundo tem que escutar La palavra de Jesus Que nos ajudará Este mundo tem que entender Que só Ele pode mudar Que frustrating Se seja o podemos ler Eu nem sei de você Eu nem sei de você Eu nem sei de você Que nologo tem que entender Eu nunca sei de você Eu nem sei de você Ah, 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 ah Ah, ah, ah